Fala galera, beleza? Eu tô de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez aqui trazendo mais um vídeo de Creativerse e bora que então continuar com o nosso jogo. Bom, quase que eu falei o nome do jogo errado, cara, eu tô gravando tanto que eu nem tô sabendo que jogo eu tô gravando mais. Minha nossa! Bom, galera, o Chester não pôde gravar. Na verdade, eu acabei esquecendo que ele tem que sair, né? Eu tô gravando hoje, é domingo, agora são meia-noite e 47 e eu esqueci que ele tem que sair de manhã e acabei não chamando ele pra gravar, beleza? Aí ele não pôde gravar mais tarde e aí eu vou ter que fazer esse vídeo aqui sozinho, beleza? Mas bora lá então. Galera, nesse vídeo eu vou deixar só pra gente poder pegar os mineiros que a gente já achou aqui, certo? Os mineiros que a gente já conseguiu todos os extratos que tiverem aqui, eu vou pegar, beleza? E vou subir lá e vou colocar os mineiros pra... no processo, no... no forge, beleza? Então vamos lá procurar os extratos que a gente encontrou. Galera, se tiver... se der algum lagzinho, não liguem, tá? A memória RAM do meu computador. Aqui um dos pins queimou, então tá faltando aí a memória RAM do meu computador e eu já tô pra resolver isso, beleza? Então, deixa eu ver aqui, cara. Eu tô errando, acho que eu errei a caverna que a gente tem que pegar os mineiros, hein? Eu acho que eu errei. Bom, de qualquer jeito, vamos aqui... É... na outra caverna, então. A outra caverna fica pra cá, né? Ou não. A outra caverna fica... Chega pra minha casa. Minha casa tá pra cá. A outra caverna fica pra cá. Beleza, tá aqui, ó. Então, nesse episódio, vai ser só pra pegar os mineiros que a gente achou e... Talvez, colocar mais alguns extratos, não sei ainda. Mas, de começo, assim, vamos só pegar todos os mineiros que a gente encontrou, beleza? Aqui, ó. Como vocês puderam ver no outro vídeo, foi muito, muito minério. Tá o meu inventário aqui, olha. Tá com quase três packs de carvão, cara. Quase dois packs de obsidian. Então, ainda tem mais ainda, tá, pra pegar. Mas eu tô sem extratos, então. Talvez, se der tempo, eu faço mais extratos pra pegar ali, beleza? Bom. Aqui não tem nada. Esse corredor aqui não tem nada. Eu lembro que tinha um corredor que a gente fez aqui, velho. Tinha muita, muita coisa mesmo. Vou pegar isso também. Epa, tem um inimigo aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu tô achando estranho, cara. A gente fez umas cavernas gigantes aqui. E agora eu não tô achando nada. Como assim, velho? Bom, de qualquer jeito, vamos procurar aqui. Ué, cadê os extratos, cara? Tinha uma caverna gigante. Opa. Cheia de extratos. Extratos prontos. Será que... Será que eu já peguei? Nem vi, não. Acho que não peguei, não. Não é possível. Isso seria impossível. Bom, de qualquer jeito, cara. Eu vou voltar pra casa. E vou procurar na outra caverna de novo. Pra ver se eu acho esses extratos. Beleza? Bom, vamos lá. A outra caverna é pra cá. Estranho pra caramba isso, velho. Sério mesmo. Muito estranho. Vamos deixar mais um extrator aqui. Eu tenho ele aqui mesmo. Dando bobeira. Caraca, perdi os extratos. Onde será que tá, hein, velho? Muito estranho, hein? Será que tá lá em cima? Caramba, mas que droga é essa? Pera aí. Aqui não tem como subir. Porque tem isso. Esse cara arrombado. Em vez de pegar o bloco, pegar a tocha. Vamos subir aqui? Nem sei onde que eu tô indo, cara. Nem sei. Tô indo pelo rumo aqui. Acho que é por aqui, hein? É isso aí, galera. Achamos aqui. Tava achando isso até estranho, cara. A gente saiu invadindo cavernas sem saber o que tava fazendo. Sem olhar pra onde tava indo. Sem nada, ó. Quase que eu perdi. Cara, que susto. Nossa, eu tomei um susto sério mesmo, velho. Nossa, cara. Meu mouse foi lá na lua, cara. Tô bem distraído. Parece esse bicho arrombado aqui. Pera aí, deixa eu fazer alguns extratos. Ah, tem mais aqui, ó. Esse aqui já é de obsidian, né? No caso. Caraca, se eu gravasse com o facecam. Minha nossa. Vocês iam ver uma expressão insana de susto na minha cara, velho. Isso é louco, cara. Nossa, acho que já tá acostumado com o jogo que você não vai assustar. Mano, tá com um lag esquisito, cara. Tô pegando esses extratos aqui. Mó tempão já. E não some? Será que bugou? Bom, de qualquer jeito. Vamos sair daqui. Ó, tem muito minério pra cá. Eu vou voltar. Porque eu não quero pegar esse minério ali. Agora eu quero... Opa, tem outro bicho desse, hein? Mas dessa vez você não vai... Me assustar de surpresa não, meu camarada. Ah, eu tô ligado porque o computador... E o inventário tá cheio. Que bosta, cara. Será que eu tenho material suficiente pra fazer um baú? Parece que não, hein? Tá precisando só de... Nossa, meu, cara. Meu. Olha. Bom, como eu já achei onde aqui é a caverna... Eu vou voltar pra casa, pegar rapidinho um baú... E voltar correndo pra cá, beleza. Não. Eu guardo tudo ali boas, cara. Aqui, ó. Nossa sala de... De minérios. Vamos lá, então. Carvão que a gente pode guardar tudo. Ah, acho que é só isso, né? A gente pode guardar. Não sei o que a gente pode guardar aqui, pra ver. Aqui não. Aqui também não. Caraca, não vai dar tempo pra fazer o que eu quero, velho. Ouro. Isso, a agulha aqui. Esse pé aqui também. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui não. Osso. É... O que mais, velho? Eu tenho que guardar muita coisa aqui, cara. Não, isso daqui eu não posso. Não, quer dizer, eu posso guardar sim. Esquece, cara. Eu tenho que começar a organizar mais meus baús, hein. Cadê essa madeira aqui? Beleza. Eu tô indo pra lá. Esquece. Vamos direto pra lá. Então não vai dar tempo. A caverna certa. A caverna certa. É... É essa daqui, né? Opa. Aham. Achei que era outro monstro. Caramba, eu tomei um susto. Nossa, velho. Nossa, velho. É mesmo. O susto não foi de brincadeira, cara. É sério mesmo. Bom, vou fazer uma escadinha aqui, né, velho. Que a gente fica perdido também. Essa parede aqui que me atrapalhou da outra vez. Eu não vi que tinha lugar pra subir aqui, ó. Depois eu vou ajeitar isso aqui tudo. Ah, outra arrombada aqui, ó. Deu um baita de um susto, cara. Isso é louco, velho. Eu tomei um susto, mas um susto, cara. Beleza. Bom. Agora vai dar pra pegar, né? Eu já sabia que era isso, mano. Bom, tem mais aqui. Eu já vou limpar a área pra poder pegar, né? Mas eu não tenho extrato, então não adianta porcaria nenhuma. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum extrato. Não. Não, não, não. Tá faltando obsidian. Eu tenho uma porrada de obsidian lá na casa. Mas eu vou pegar tudo no próximo vídeo, beleza? Deixa eu conferir o time aqui. É, galera. É, galera. Já tá finalizando aqui. Eu vou só acabar de pegar todos os mineiros Que já tem prontos aqui. Todos os extratos prontos. No próximo vídeo a gente vai colocar mais. Provavelmente o Chester já vai tá aí pra gravar. A gente vai pegar mais extrato. Vou colocar mais aqui. E vai pegar, beleza? Bom, é, a série de Critiverse também já tá chegando ao fim, tá? A gente já explorou, é, muita coisa no jogo. Apesar de faltar alguns crafts que eu queria fazer com as bombas, por exemplo. Mas eu acho que a gente já explorou bastante o jogo. E assim que eu arrumar aqui a memória RAM do meu computador Eu vou passar a trazer outros jogos, tá? E o Critiverse vai ser finalizado, beleza? A não ser que, é, vocês digam nos comentários Que querem continuar vendo o Critiverse, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e um favorito. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? E não sai, galera, sem avaliar o vídeo, beleza? É, porque isso é importante aí pro crescimento do canal E pra mim saber se os meus vídeos estão com boa qualidade Se vocês estão gostando do meu conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu e fui!